Houve uma sondagem, já começaram a me mandar mensagem de apoio, para começar, dizendo o quanto seria importante esse caminho, foi muito legal, muito importante. Estou vendo aí vários jogadores com mais de 35 até 40, mas o jogador, quando ele sabe, ele sabe com 30, com 28, com 40, com 40 brasileiros. Acho que eu posso apresentar alguma coisa aí no time do Vasco. Um pouco não precisa pra gente fazer. Agora, tá certo que já passei distrito, mas entrar de forma, eu acho que a gente vai ter muito acrescentado no time do Vasco. Experiência, talvez eu possa ajudar o Tales, de alguma maneira, né? Não tem potencial deles. Mas, não precisa aprender a fazer forma. Você vai entrar em forma que a gente vai ver o que vai acontecer. 31, 38, não usa, podemos fazer.